Muito bem, aqui em despedida, da expedição, aqui meu amigo Fernando, dando um grande abraço aqui, aqui vem o nosso amigo, obrigado, boa viagem, com um prazer, grande prazer a vocês, boa viagem, tudo de bom meu amigo, boa viagem. Um abraço amigo, prazer grande viu, até a próxima, se Deus quiser. Valeu meu camarada, até a próxima, um abraço.